Música Seususus, o dia foe, o dia está, o dia está! Oi, eu amado! Oi, eu amado, eu amado, eu amado! Oi, eu amado, eu a ser realizado por um homem! Oi, eu amado, eu a ter de mim o homem! Anye o cabalete Nabundumi a viu, nabundumi a Ododumi a viu, orodumi a Sude para pão O pudê aqui Rapunia a tê Rapunia, nabari E aí E aí E aí E aí Na subac단, com o sempre encontro ideal do Verso, com sua gol, com a violência hutana. Na subac단. Acabou esse salão aí, eu vou lhe, me amei Ganhei o meu olho, ganhei o meu olho É que ele tá aqui, isso é Papete pra trazer essa louça, é que ele tá aqui, isso é Acabou esse salão aí, é que ele tá aqui, isso é O meu olho aqui é amor, o meu olho aqui é amor O meu olho aqui é amor, o meu olho aqui é amor Papete pra trazer essa louça, é que ele tá aqui é amor É que ele tá aqui é amor, o meu olho aqui é amor Eu sou um homem, eu vou lhe, 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 eu vou l O que é o que é o que é? Acesse o nosso site www.mesmerism.info Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Il te faut venir à Christ. Ne le sens pas ignorant parce que nous savons que cela se réalisera. Cela va se passer, cela va arriver et nous croyons. La mort en Christ ressusciteront premièrement. Aujourd'hui, il est couché. On dira, le cercueil a été sous-sulou. Demain, on va l'accompagner dans la tombe. C'est là qu'il va habiter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio 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 Sous-Tres 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 A coisa qu não tem ai demiş Que se reforça o meaning Aí, pôlta-se lá meu pai Olha só meu pai Nos amigos Nós vamos agora Mas, vamos lá Vamos lá Vamos lá Nos amigos Vamos lá A CIDADE NO BRASIL